Verão, praias. Um entra e sai de pessoas. Quando elas se vão, algo permanece. Garrafas de vidro e plástico por todos os lados. E o resultado é assustador. É, e eu já sofri vários cortes. O plástico que vocês jogam mais, acaba no seu prato. A meia poluição é quem faça a diferença. Veja o desenvolvimento destas e mais informações no Jornal da Mata.